Neste episódio, conversei com a Soraya Schuttel, que vai trazer um pouco da sua bagagem para nos ajudar na jornada em rumo ao nosso desenvolvimento. Ela deu aqui uma verdadeira aula, que eu não perderia por nada. Vamos lá! Hoje nós vamos entrevistar a Soraya Schuttel, que é co-fundadora da Sonata Brasil, PHD em administração, especialista em carreira na empresa Escola de Você, empreendedora, consultora e coach pessoal e empresarial em diversos estados do Brasil, com foco em sustentabilidade de pequenas e médias empresas e empreendedorismo feminino. Professora da Unisinos, no Rio Grande do Sul, a Soraya ama o conhecimento porque, a seu ver, nele reside a melhor forma de liberdade. Especializou-se em psicologia social na Rússia e acredita que podemos construir uma sociedade melhor a partir de pessoas realizadas e dotadas de um propósito de vida. Soraya, nos conte um pouco mais sobre a tua carreira e trajetória. Bruna, que prazer estar aqui contigo, com este projeto incrível do Conscientemente. Bem, é difícil a gente sintetizar uma história de vida, né? Porque carreira é a nossa vida. E, mas, em síntese, eu fui pra área de gestão, né? Estudei administração na graduação, mestrado, doutorado e fui me dando conta que se eu não compreendesse o ser humano profundamente, eu jamais seria uma boa gestora. Então, por isso que eu acabei migrando pra área também da psicologia, do autoconhecimento, do coaching e é o que realmente tem movido a minha vida nos últimos 15 anos, tá? Então, realmente estudar o ser humano como ele funciona e partindo também de uma visão positiva do humano, de que o ser humano possui uma essência que, quando desenvolvida, ele atinge a sua autorealização. E hoje eu tenho uma carreira tanto acadêmica, na docência e também como empresária. Nossa, Soraya, muito legal. Obrigada por conseguir, né? É difícil mesmo sintetizar, mas obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho da tua história. Soraya, tu poderias explicar pra quem tá nos ouvindo o como, na tua opinião, o autoconhecimento e autoestima aproximam o ser humano da sua essência e como isso pode gerar desenvolvimento pra nossa sociedade? Com muito prazer. Na verdade, quanto mais eu estudo, mais eu me dou conta que quando uma pessoa, ela se conhece, mais se conhece, mais ela contribui com o meio social que ela vive. Como se cada pessoa fosse uma célula que, quanto mais saudável ela esteja em todos os âmbitos da sua vida, mais ela vai contribuir com o ambiente. Por isso, o autoconhecimento é fundamental, mas infelizmente nós ainda estamos a caminho, mas ainda não temos uma educação em todos os níveis, seja formal, acadêmica ou mesmo no âmbito familiar, de que a criança ou o próprio jovem busque ser quem ele é. Na verdade, a gente busca muito enquadrar cada ser humano dentro das regras sociais, daquilo que deve ser escolha profissional e não em busca de quem se é. Então, mas isso a gente está, a gente já está vendo várias iniciativas ao redor do mundo, sabe Bruna, não é só aquilo. Tem muita coisa legal acontecendo justamente nesse viés, eu sinto que a gente está entrando nesse milênio, sinto não, são evidências que o novo milênio está muito direcionado pra isso. E já o grande psicólogo humanista, ele dizia que o ser humano, ele deve ser quem ele nasceu pra ser, ou seja, quase que imperativo pra buscar a realização existencial, e aqui a gente fala de paz interior, de felicidade, de estima como um todo de si mesmo, ser quem a gente é. Então, essa é a minha visão em base, logicamente, a muito estudo e a muita prática, Bruna. Quanto mais a gente é quem a gente é, mais a gente é realmente realizado e contribui com o meio que a gente está. Maravilhoso, concordo plenamente, Soraya. Aquela coisa de que a escola, muitas vezes, ela quer que a gente seja bom em tudo, mas a gente precisa descobrir que existe sim um talento e que muitas vezes, se a gente for por um fio que leva a gente mais em direção a um talento, a gente não precisa se enquadrar em ser bom em tudo, não é? É impossível ser bom em tudo. E justamente essa visão, que se a gente desenvolve o nosso talento, bem como trouxestes, Bruna, que é um talento único e que cada um tem de uma forma muito exclusiva, mas isso vai contribuir com os outros e com a sociedade. É isso que a gente precisa começar a direcionar a educação, né? Não só por uma questão conteudista e de passar em prova e no vestibular. A gente está muito longe ainda de desenvolver o ser humano integralmente. Concordo contigo, Soraya. Obrigada por compartilhar. E para quem está nos ouvindo, a Soraya é cofundadora, corrigindo, é sócia fundadora da Sonata Brasil, uma empresa de formação e treinamentos dedicada a fazer seus clientes encontrarem sua verdadeira essência e otimizar talentos para viver melhores resultados pessoais e profissionais. Soraya, tu poderia nos contar um pouco sobre esse trabalho tão valioso? Com muito prazer. Então, de fato, eu sou cofundadora também, eu abri essa empresa com mais uma sócia chamada Natália, que ela reside em São Paulo, e aí a Sonata vem deste nome, né? A gente juntou os nossos nomes, Soraya e Natália. Mas, um, ele tem uma expressão de querer justamente despertar a música de cada ser humano. E, na realidade, a ideia dessa empresa, ela é o resultado de uma trajetória aí, tanto executiva quanto de estudo, de experiências internacionais. E a minha tese de doutorado, ela foi na área de desenvolver líderes para o novo milênio, tá? E eu estudei muito isso em termos de como desenvolver os jovens, tá? Em termos de graduação. Aí eu comecei a fazer várias iniciativas arrojadas fora da caixa, no sistema universitário, mas eu fui também entrando em crise, né? Porque assim, ok, eu estou aqui formando os líderes do futuro e os de hoje, eu preciso de alguma forma contribuir com o mundo de hoje, né? Impactar a segurança de hoje. Aí, então, surge essa crise que desperta, então, o nascimento dessa empresa, chamada Sonata Brasil, que tem o objetivo de despertar os líderes atuais, que estão tomando decisão hoje. E nós somos uma escola que busca ser complementar ao modelo de ensino tradicional, ou seja, nós não ensinamos conteúdo, a gente ensina o ser humano a ser humano. Todas as competências socioemocionais que a gente tanto fala hoje, empatia, comunicação, trabalho em equipe, aí vem para outro tipo de inteligência que é espiritual, ou seja, o autoconhecimento, o propósito, tudo isso está dentro da nossa escola. E por meio do quê? De uma educação também fora da caixa, tudo muito experiencial, em ambientes diferenciados, a gente não fica dentro só de uma sala de aula, a forma de construção do conhecimento é diferente, o aluno é 100% ativo, né? No processo de ensino-aprendizagem. Então, de novo, tudo é resultado de muita pesquisa, muita experiência internacional e visando, então, tocar as lideranças de hoje. De fato, os nossos clientes hoje a gente está em grandes corporações, do Brasil e do exterior, a gente também faz treinamentos em outras línguas e é muito jóia e é muito gostoso isso, porque, lógico, a gente está executando o nosso propósito existencial, mas é gostoso no sentido de ver que existe uma demanda e uma aceitação social, né? Ou seja, realmente as empresas estão demandando isso e os líderes, está muito, muito legal fazer esse trabalho. Que bacana! Todo mundo deveria fazer, né, Sara? E eu vi, consultando o trabalho pela internet, que também tem um contato com a cultura e, como tu falasse também, a música, isso tudo é um conjunto que não tem como dar errado, né? Tenho certeza que é um trabalho brilhante. É, a arte e a arte, a cultura, elas são fundamentais no nosso processo de desenvolvimento e de autoconhecimento. Então, de fato, praticamente todos os nossos eventos a gente acaba trazendo esses conteúdos e formas de aprendizagem. Por exemplo, é exatamente um mês atrás, acabou de acontecer a nossa imersão em Roma, onde a gente estava com líderes mesmo, de empresas, donos de empresas, executivos. A gente, a Roma, literalmente, foi a nossa sala de aula, ou seja, as cidades, os museus, as ruas e foi uma forma de, a gente fez arqueologia psíquica, porque Roma é uma cidade construída em cima da outra. Então, quanto mais fundo a gente ia, né? Embaixo, na Roma realmente subterrânea da época do período greco-romano, enfim, ali a gente ia também se encontrando. Foi extraordinário, uma experiência muito forte, muito rica. Parabéns, Soraya. Nossa, com certeza a tua contribuição vai muito além do que a gente já conhece, né? Do que a gente imagina. E fico muito feliz por, né? Quem está ouvindo a gente aqui, possa conhecer um pouco mais esse trabalho. Parabéns. Obrigada. Soraya, e tu também participa da Escola de Você, né? Que é um projeto que habilita mulheres a fazerem a diferença e ela tem três pilares, que é o autoconhecimento, empoderamento e empreendedorismo. Tu poderias nos contar um pouquinho sobre esse projeto e como ele funciona? Claro, é muito legal. Acho que antes de falar da Escola de Você, eu vou dizer o porquê que eu me encanto tanto também com o trabalho junto com mulheres. Uma das minhas áreas de pesquisa é desenvolvimento sustentável, então é educar pessoas para o mundo de hoje para o desenvolvimento sustentável. Em que sentido? Como justamente trazer uma nova relação do ser humano com o meio ambiente, com o planeta Terra, com a economia e com a sociedade. E quanto mais eu ia pesquisando, Bruna, sabes o que mais eu ia encontrando? A necessidade do novo papel da mulher para que a gente começasse realmente a atingir o desenvolvimento sustentável. Que bacana. Então, é apaixonante essa área de pesquisa. Então, quanto mais é porque é muito recente essa mudança e nem em todas as nações isso aconteceu ainda, isso é importante deixar claro. É muito recente, especialmente para nós aqui do nosso país, enfim, a nossa cultura, não tem nem 100 anos que as mulheres começaram a ter um novo papel social, isso sobretudo por causa das leis, dos direitos. A gente começou realmente a ter mais direitos. Isso faz com que o nosso papel social começasse a ter outra forma. E quanto mais a mulher tem o seu papel para além do ambiente doméstico, ou seja, quanto mais ela também se empodera fora, que o poder vem de dentro. Então, quanto mais ela vai para o ambiente externo, mais as comunidades vão também se aprimorando. E isso vai desde, isso são prêmios nobres que pesquisaram, tem realmente muito artigo científico, muitas obras falando sobre isso. E quanto mais o estudo, mais eu vejo que, de fato, é a liderança feminina. E quando eu digo feminina, não é só mulher que pode ter esse tipo de liderança. Os homens também podem começar a desenvolver essa outra forma de inteligência, ok? Ou seja, é uma inteligência que faz parte da vida e a gente precisa começar a equilibrar as inteligências masculina e feminina. Ou seja, masculino do diretivo, da competitividade e o feminino do colaborativo, da sensibilidade, da intuição. Isso tudo faz parte da vida e a gente precisa cada um trazer isso à tona de dentro de si. Então, quanto mais essa inteligência for forte na nossa sociedade humana, mais a gente vai começar a encontrar equilíbrio e justiça. Muito bem, então esse é o pilar de por que eu gosto tanto também de trabalhar com mulheres tendo em vista o aspecto social e humano. A Escola de Você, ela foi fundada pela minha sócia, que é a Natália Leite, a Natália Leite da Sonata Brasil. Ela tem um outro negócio chamado Escola de Você. A Escola de Você foi fundada pela Natália e pela Ana Paula Padrão, uma grande jornalista, assim, extraordinária, hoje, Masterchef, na revista Cláudia, enfim. Há muitos anos ela já estudava a questão também da liderança feminina e assim por diante. O que elas fizeram? A Escola de Você é um negócio social, tá? É uma empresa, então, voltada justamente para educar mulheres online. Todos os feitos até hoje são gratuitos, estão nesta plataforma, escola-de-você.com.br. É uma metodologia totalmente inovadora, tá? Em termos de educação. São aulas bem curtinhas, assim, com assuntos bem densos e leves ao mesmo tempo. Foi reclamada pelo BID, tá? Como metodologia inovadora de educação para levar ao desenvolvimento econômico e social. Mais de 350 mil mulheres já passaram por esta plataforma. Isso. E a meta é bastante arrojada porque os cursos são todos gratuitos, Bruna. Essa é a coisa que tem. Trabalho valioso. É, tem grandes empresas aí que acabaram financiando esse projeto. Então, como eu te disse, tem muita coisa legal acontecendo. E o foco qual é? É desenvolver autoestima nas mulheres, ou seja, entender que elas têm um grande, de cada uma individualmente, têm um grande valor, né? Não precisa ficar olhando para o lado, se comparando, puxando o tapete da mão. Vamos se unir. A questão do autoconhecimento, do empoderamento de dentro para fora e do empreendedorismo, tá? Então, tudo isso. São vários cursos. Tem de tudo que é tema. É muito legal. Eu gostaria muito que as ouvintes e também os ouvintes pudessem dar uma olhadinha. Com certeza. A gente vai colocar o link também do site no post do episódio. Legal. É muito joia, assim. Tem muita coisa legal acontecendo, Bruna. Então, esse é o valor do teu projeto também, de poder divulgar isso tudo, né? É um projeto de todos. Fico muito feliz com isso. Muito obrigada por compartilhar. É, e eu sou uma das profs, tá? Então, eu sou uma das profs da escola de você. Tem várias professoras. Sim. E eu sou uma profs de carreira. Que legal, Saraya. Ajudando. Eu acho que quando a gente impacta a vida de uma pessoa, aquilo ali já tem muito valor, né? E imagina nesse trabalho de vocês que leva de uma maneira tão abrangente. é muito legal. Parabéns. Sabe, Bruna, essa coisa do impacto é uma coisa impressionante. Porque às vezes a gente nem se dá conta o quanto a gente pode ajudar a vida das pessoas. Quantidade de mulheres que começaram a ter sua autonomia, em todos os sentidos, sabe? Desde psicológica, de ir e vir, autonomia, começaram a trabalhar. Mulheres que saíram de situações de violência doméstica. Nossa. É muito legal. A gente realmente, individualmente, pode contribuir muito com uma outra pessoa. E te digo, o retorno, assim, parece que a vida te contribui de uma forma extraordinária quando a gente ajuda os outros. Tenho certeza. É uma energia do bem que ela é muito forte e com certeza ela volta para a gente. Sempre. Soraya, os nossos ouvintes, eles estão em diferentes etapas do autoconhecimento, né? Mas para quem está começando a se interessar por esse assunto agora, que dica tu darias para essas pessoas? Até eu ver qual é o passo fundamental para começar essa jornada. Vários aspectos. Eu acho que o autoconhecimento, ele não é um caminho único. Cada um está encontrando o seu caminho de se conhecer. E o autoconhecimento, ele vai desde o aspecto biológico, orgânico. Ou seja, como o meu corpo funciona. Então, começar a entender que tipo de alimento o meu corpo digere bem, que tipo ou não digere. Eu posso comer à noite ou não posso. Ou seja, é começar a entender esse nível de detalhe. Porque a gente acaba entrando também em um hábito alimentar que às vezes o nosso corpo não gosta. Para entender ou ouvir o nosso corpo, sabe? Porque essa é a base. Se o nosso corpo não está bem, meia insana, incorpore sano. Se o corpo não está bem, não tem como desenvolver todo o teu intelecto e tua psique. Muito bem. Esse é um aspecto. Segundo, lógico, cuidado com o corpo. Então, assim, buscar um tipo de atividade física que tu possa cuidar do corpo. E de novo, a gente aqui tem que evitar os modismos. Então, assim, a sua moda é correr, né? Mas eu vou te dizer, no meu caso específico, a corrida não me faz bem. É um impacto, enfim. Então, cada um tem que começar a entender que tipo de atividade física ele alimenta integralmente. Se é uma academia. Enfim, começar a buscar isso também. Depois, hoje, que está super, assim, em voga, que é a meditação e mindfulness. Então, é um tipo de atividade, tem vários cursos hoje ensinando, né? Que a gente precisa, necessariamente, fazer a meditação passiva, né? Que tu está parado ali, focado na tua respiração. Tu pode meditar caminhando, ou seja, estar presente no aqui e agora. Isso faz com que a gente reduza a ansiedade, reduz o estresse, melhore a qualidade de vida. E, de novo, é uma das técnicas para a gente se conhecer bem. O aspecto, agora, falando mais do nosso nível de psique interior, do nosso mundo interno, é, sem dúvida, buscar algum processo de autoconhecimento. E hoje, tem tantas formas de terapias. Eu trabalho, eu sou coach, mas coach holística. Então, eu trabalho, realmente, em todas as diversas áreas da vida do indivíduo. Então, tem várias formas, hoje, de autoconhecimento. Então, que vai desde o mundo biológico, ao corpo, à parte da psique. E, lógico, quanto mais se estuda, mais a gente se conhece também. Então, vinculada ao conhecimento, de alguma forma. Nunca parar de estudar. Sim. E aquela coisa, né, Soraya, como comentar sobre a meditação e o mindfulness, eu vejo como eu estou iniciando na prática já há alguns meses, mas sempre gostei, sempre tentei, mas agora estou realmente me propondo com disciplina a meditar todos os dias. E, muitas vezes, a gente percebe como silenciar o barulho externo é importante, porque existem muitas respostas dentro da gente, né? Muita... A gente já carrega uma bagagem com a gente. Então, a gente tem a nossa intuição, a nossa... Muita coisa valiosa dentro da gente, que a gente consegue se permitir ficar conectado com isso através da meditação, né? Sensacional, Bruno. É o querer ouvir a si mesmo, né? O grande filósofo Sócrates, ele já... Ele desenvolviu seus alunos justamente pelo processo da maieutica, né? Que é o parto de mim, por meio das perguntas, para que a verdade emergisse dentro do sujeito. E aqui eu lembrei de mais um aspecto fundamental do autoconhecimento, que são os sonhos sonhados à noite. Aqui a gente poderia ter uma conversa só sobre esse tema. Mas o que é importante destacar? É um conhecimento milenar, esse que grandes civilizações se valiam da informação dos sonhos sonhados à noite, para a tomada de decisão dos grandes líderes. Ou seja, se é uma informação que está dentro de mim, por que não também prestar atenção nisso? Então, começar a tentar se lembrar de novo. Muitos não se lembram porque a gente não aprendeu que isso é importante. Então, tentar começar a se lembrar, anotar, tentar começar a encontrar algum sentido, ou buscar profissionais que possam ser tradutores dessa informação. Muito legal. Esse até, me lembrei agora do teu TED Talk, não é? O tema, assim, tu começa falando sobre isso, não é? Que eu achei realmente muito interessante. Isso mesmo. Eu falo sobre a importância dos sonhos, na verdade, para a sustentabilidade individual. Ou seja, para o indivíduo buscar um caminho de autorealização, os sonhos são fundamentais. Que legal. Muito bom. É meu tempo, é Dex, Soraya, Chuta. É só procurar que aparece. Muito legal. Se tu me permitir, até vou colocar o link para as pessoas que se interessarem de assistir, que foi muito bom. Eu achei muito valioso. Muito bom. Soraya, e qual é, na tua opinião, o maior erro ou hábito negativo que impede as pessoas de avançarem em relação ao seu desenvolvimento pessoal? Ah, eu vejo a zona de conforto, sabe, Bruna? A zona de conforto, a falta de humildade, porque o processo de autoconhecimento e desenvolvimento, ele é contínuo. Eu vejo muito que a nossa missão, enquanto humanidade nesse planeta, é passar por um processo de desenvolvimento, de evolução em todas as formas. Isso quer dizer que é um processo, até o nosso momento, de se despedir desse plano terreno. Não é fundamental uma busca contínua, ou seja, quem acha que já sabe tudo, na minha visão já está morto. Então, justamente, é falta de humildade. E a zona de conforto ou a preguiça? Ah, não, acho que agora já sei tudo, não estou afim, não dá. Gente, nós temos que ser realmente eternos a predizes e trabalhar todos os dias, assim como a vida trabalha todos os dias. Não estou dizendo só o trabalho físico, mas o olhar para si, o olhar para si. E a gente sempre tem alguma coisa para se melhorar, o domínio de alguns impulsos, ou melhorar emoções, pensamentos, e essa é uma busca eterna mesmo. Perfeito, Bruna. E tu sabe uma outra questão também, é às vezes negar aquilo que a gente tem que fazer. Quantas pessoas hoje, de novo, voltando ao nosso modelo de educação, econômico, quantas pessoas hoje estão insatisfeitas em seus trabalhos e com receio de mudar num caminho de maior realização, por que tem conta para pagar, por que criaram dívidas e assim por diante. Então, assim, precisa coragem, lógico, com uma certa organização e planejamento, não estou dizendo vamos lagar tudo para cima, não é assim, porque a gente também tem a matéria, né? A gente tem a matéria para sustentar, para comer e assim por diante, ter um mínimo de conforto, mas, por vezes, a gente acaba, eu vejo que essa nova escravidão, eles prendem literalmente a sua alma para pagar as contas no final do mundo. E o medo de buscar, né? Como tu falou, com certa organização e interesse, sempre dá para mudar uma condição, né? Sempre, sempre. E o caminho aparece. É só a gente ter paciência e humildade, que o caminho vai aparecendo. Eu não estou dizendo que a gente vai sempre fazer o que a gente ama, mas não é isso. Tem coisas chatas que a gente faz também, né? Tem que pagar conta, tem contabilidade, tem isso e aquilo, mas o caminho vai aparecendo. É só ser humilde e ter paciência. Muito legal. Com certeza vai contribuir muito para quem está buscando alguma mudança. Obrigada, Sarayla. E qual seria, então, o hábito, já que a gente falou do maior erro, né? O hábito negativo e o hábito positivo, o que tu acha que pode contribuir para que as pessoas alcancem a realização pessoal? A gente já falou também sobre a meditação, sobre os vários outros aspectos que tu comentou, sobre o corpo, né? O corpo são para uma mente sã. Mas tens mais algum hábito que tu gostaria de compartilhar? Vários. Se fala, tem um termo que se chama miricismo cotidiano, ou seja, as pequenas coisas do nosso dia. As grandes mudanças e as grandes conquistas não se fazem por grandes revoluções, mas sim por pequenos hábitos. Então, todos os dias, cuidar das pequenas coisas com muito cuidado e amor do nosso dia a dia. Então, desde a forma como eu durmo, do meu alimento, como eu tomo banho, sabe? São pequenas coisas que vão reforçando o meu dia a dia para essa transformação. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Ah, um outro hábito que ajuda bastante são as companhias, né? Então, assim, com companhia eu estou, isso é fundamental a gente olhar para isso, porque a gente realmente se torna com quem a gente convive. Isso eu estou dizendo não é que uma pessoa é ruim, não. É pessoas que estão alinhadas com o nosso propósito de vida e que realmente possam nos acrescentar e nos ajudar de alguma forma. Nós somos seres sociais, o ser humano é um ser social e evolui socialmente. Mas é fundamental a gente cuidar muito desse nosso aspecto íntimo, das pessoas que, quanto essa pessoa me agrega, isso é fundamental. Sim. Muito legal, Soraya. Porque, querendo ou não, o contexto em que a gente está inserido acaba virando um alimento para a gente, né? Então, se a gente está só ligado a tragédias ou a pessoas que não estão tão alinhadas com o que a gente busca, isso com certeza vai trazer prejuízo para a gente, né? Ou se não trouxer prejuízo, não vai trazer nenhum benefício. Soraya, poderias compartilhar com a gente, não sei se tu tens algum, mas qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida? Claro. A gente, muitos, né? Porque o nosso caminho, nós nunca somos resultado só da gente mesmo, assim, de grandes pessoas que foram cruzando também o nosso caminho. E eu lembro de uma frase que é muito marcante na minha trajetória. Era um grande professor que eu tinha, um grande filósofo, ele dizia a vida começa aos 40 anos. O que isso quer dizer, tá? De que, na realidade, até os 40, a gente ainda está amadurecendo em um processo de maturidade, em todos os sentidos. Sabe? Desde o que a gente tem. Até o gosto, sabe, Bruna? Tem coisa que a gente vai realmente aprimorando o paladar. Tanto tem coisa que eu comia com 15 anos que Deus que me devia comer hoje. É tudo um processo de aprendizagem contínua. Isso fez com que eu entrasse com mais paciência, mais amor na construção do meu caminho, sabe? De não querer o resultado. Ah, eu já tenho que colher o resultado logo. Não, a vida tem um tempo de dar os resultados. E eu te confesso que eu estou com 37 anos. Daqui a três anos, eu tenho 40. E é impressionante todo esse caminho, né? De quanto aprendizado eu tive e quanto, de fato, os resultados estão começando a vir, sabe? É como se fosse até os 40 anos um treino, né? Tudo acadêmico, tudo escola. Realmente, poxa, ok, agora eu estou com a minha caixinha de ferramentas cheia. Não estou dizendo que ela não vai continuar enchendo. Sim. É um processo de mais maturidade e começar a se entender a vida de outra forma. E esse é um ótimo conselho para os jovens. Eu trabalho muito com jovens. Eles são extremamente ansiosos. Querem tudo para ontem. Já se fiquem. Já querem ser o líder máximo. Assim, calma, calma, calma. Tudo tem que ser... Isso me ajudou... É, é. Isso me ajudou muito no meu caminho. Que legal. Muito legal, Soraya. É, realmente, é algo que a gente pode parar para pensar estando em qualquer idade, né? Para quem ainda não chegou, o que eu estou plantando, o que eu estou... Né? Que sentimentos eu estou abastecendo. E para quem já passou dessa idade, né? O que eu fiz para chegar até aqui? Como é que eu posso continuar? O que eu posso contribuir a mais? Muito bom, Bruna. E tu sabes que muita... Se fala muito da crise dos 40. É que, na realidade, é um momento que tu revê tudo o que tu construiu. E se tu não construiu muito, ou seja, viveu seguindo muito a opinião dos outros, não seguindo muito o teu caminho, dá uma crise muito profunda. Então, se tu construiu, se tu viveu bem, foi coerente contigo mesmo, os resultados, tu colhe frutas deliciosas. Que legal. É como se fosse um teste, né? Que a gente tem que dar a própria nota e, às vezes, a nota assusta, né? E é um teste de consciência. Soraya, e algum pensamento ou ditado que te inspira e que tu poderias compartilhar conosco? Dois. Uma frase é, ser céu enquanto se caminha na terra. Que legal. Lindo, né? Ou seja, sempre manter o aspecto metafísico, a ligação espiritual de alguma forma e cada um encontra a sua forma, mantendo a caminhada nessa existência. E um outro caminho, um outro que eu adoro é, caminhante, não existe caminho, o caminho se faz ao caminhar, algo assim, né? Ok, a gente tem várias possibilidades. Ah, mas qual é o meu caminho? Cara, vai caminhando que as coisas vão ficando claras. Ou seja, faz. Vai pra cima, planeja. Vai, faz. Pode tomar uns tombinhos, pode dar umas raladas de joelho, mas vamos que continue. Então, assim, ah, o teu caminho é este, faz, vai fazendo, vai colhendo resultado, vai sentindo. A vida é experiência. Muito bom. Esses dias eu li uma frase que eu achei interessante que falava, não espere a coragem, ela te encontra caminhando. É por aí. Muito legal. É nesse mesmo alívio, é isso aí. Muito legal. Soraya, e eu gostaria de te pedir se tu tivesse algum livro pra nos indicar, pra quem tá querendo buscar um algo a mais, ou tá nesse caminho do autoconhecimento, ou se interessa por temas mais profundos, tu gostaria de indicar algum livro pra gente? Com certeza. Eu tô terminando de ler o livro Propósito, do Prembaba. É um livro maravilhoso, tá? Ele tem formação, se não me engano, na área de psicologia, então ele tem um embasamento muito interessante. Eu tô gostando muito de ler esse livro. E eu gosto muito de filosofia, sabe? Também de estudar os clássicos, porque tem ali grandes verdades que servem até hoje. E um autor que eu gosto muito de ler é o Sêneca, tá? Tem livros bem pequenininhos, inclusive. Tem um chamado Aprendendo a Viver. É belíssimo. E ele fala muito assim de que a vida bem vivida é aquela que tem um sentido e que é produtivo, ou seja, uma pessoa que realmente fez acontecer, mesmo que ela faleça com 40 anos, às vezes ela viveu muito mais uma pessoa que falece com 80 e não fez nada. Então, assim, são livros aí de mais de 2 mil anos, né? O conteúdo que tá ali. Então, livros de filosofia, esse conteúdo, a gente precisa muito se conectar com o conteúdo clássico. Eu tô falando de Brasil, porque a gente não tem essa formação aqui. Como eu tive uma formação muito forte europeia também, seja fora, a gente acaba tendo acesso a esse conteúdo que nos fortalece tantíssimo. Por quê? Porque a nossa raiz é essa. Eu não tô falando só porque é descendente de europeu. A nossa língua é latina. Então, a gente se conecta com esse conhecimento, mas a gente tá junto da nossa raiz. Soraya, eu agradeço por ter compartilhado os livros e eu até vi uma entrevista tua onde tu comentasse, acredito que sobre o Sêneca, e tu comentou também sobre aquela questão da busca, onde muitas pessoas, por exemplo, quando já viveram a sua vida de trabalho, sua contribuição com o trabalho, estão aposentadas, elas estão querendo aquele algo a mais, mas elas não sabem por onde começar. E eu lembro que tu comentasse algo sobre o Sêneca, sobre esse livro, e eu achei realmente uma contribuição muito valiosa, porque realmente a gente não tem como parar. Se não dá pra contribuir mais trabalhando ou na profissão que a pessoa contribuiu a vida inteira, ela pode contribuir de outra forma, fazendo algum trabalho na sua região, algum trabalho voluntário, uma hora da sua semana pra um outro projeto, ou aprender uma coisa nova, isso é muito valioso. Exatamente, Dorona, então, por isso, essas obras, elas trazem conhecimentos que a gente tá sempre buscando, tem respostas ali dentro, e a vida é um constante renascer, então não é porque eu me aposentei com 60, 70, que seja, que eu posso parar, né, ou seja, tem que continuar de alguma forma, mantendo algum, senão a gente morre muito cedo, mesmo estando vivo. Perfeito. Muito obrigada, Soraya. Então, antes da gente encerrar, eu queria que tu nos dissesse qual a melhor forma pra quem tá nos ouvindo entrar em contato e conhecer melhor os teus trabalhos, te conhecer melhor, poderias compartilhar com a gente o teu site, mídias sociais. Claro, então, vamos lá, e-mail é soraya, com i, tá, soraya, arroba, sonatabrasil.com.br Website, tem o website da Sonata, que é sonatabrasil.com.br, e tem o meu site pessoal, que é sorayachuteu.com, tá, o chuteu é S-T-H-U-T-E-L. E tô em todas as redes aí, Facebook, Instagram, é só seguir, mandar mensagem, tô super disponível e adoro trocar ideias. Legal, obrigada, Soraya. Então, a gente finaliza, essa conversa foi muito boa pra mim, e eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo vai tirar muita coisa boa, porque teve muito valor mesmo, tudo que tu contribuiu conosco. e quero te agradecer, te parabenizar, te desejar muito, muito, muito sucesso na tua caminhada, que é a nossa caminhada eterna, né? E muito obrigada, Soraya, espero que um dia a gente possa voltar a conversar aqui no Conscientemente. Vai ser um prazer, adorei de verdade, foi uma conversa, a gente nem viu o tempo passar, a gente tá mais de meia hora conversando, foi muito prazeroso e parabéns pela tua iniciativa, realmente ampliar a consciência humana é a nossa missão deste milênio. Obrigada, Soraya, foi maravilhoso. Então tá, um beijo. Um beijo. Gostou desse episódio? Então, se tiver aqui no site, deixe seu comentário. E se tiver no iTunes ou outras plataformas, deixe sua avaliação. É muito importante saber o que você achou. Obrigada.